Libra Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai descobrir verdades sobre pessoas que o rodeiam que não são sempre fáceis de aceitar, mas vai ser uma benção disfarçada. Você tem um ótimo estado físico. Tudo o que você precisa fazer é antecipar as consequências dos seus excessos e medir os gastos de energia. Humor Você está se sentindo mais sereno. Este é o momento de parar e rever as últimas duas semanas. Amor Você deve enfrentar o tumulto emocional do seu parceiro. Não é necessariamente culpa sua, por isso não leve tudo ao pé da letra. Confie na sua habilidade em manter a cabeça fria. Dinheiro Você automaticamente se pergunta questões essenciais neste domingo, mas certifique-se de procurar um bom apoio logístico. Trabalho Você tende a perder o sentido de suas prioridades. Hoje, não se distraia. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau 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 Tchau